Olá, professores, tudo bem? Hoje eu tô aqui para compartilhar 20 eventos que vão mostrar para vocês que é possível fazer situações ou promover situações ativas, significativas, tanto no ensino superior quanto no ensino infantil, fundamental, básico. Tratando-se de educação, sala de aula, online ou presencial, sempre tem uma forma, sempre tem um jeito, nada se cria, tudo se copia. Então, quando eu faço essas provocações para vocês, o que eu quero dizer é muito simples. Eu quero dizer para vocês que estamos precisando buscar referências em outros locais. Então, é importante ver o que o outro professor está fazendo e participar do ecossistema de construção de novas habilidades, de novos conhecimentos, ali no seu próprio local, dentro da sua própria escola. Depois você vai buscar na sua rede de contatos, no seu ecossistema mais próximo, ali na sua própria rede de contatos, você consegue extrapolar a sala de aula e ver o que os seus outros amigos professores estão fazendo nas escolas da sua própria cidade. Depois você pode, muito bem, estreitar o networking através das redes sociais com professores das cidades vizinhas, do seu estado e, por que não, referências aí no seu país. Após isso, você já com um network muito maior, digamos aí, mundial ou internacional, lembrando que os países daqui da América Latina também fazem inúmeras iniciativas de sucesso em sala de aula, então não ignorem iniciativas educacionais, sempre tem algo que é feito como você achava que era certo, de uma forma melhor do que a sua. Então, buscando referências fora, com seus pares, mesmo que esse par seja lá na Finlândia, onde eu já tive o prazer de estar, ou na Inglaterra, que é lá do outro lado do oceano, você pode pensar também em o que o professor da sala vizinha está fazendo, que eles gostam tanto da aula dele, quais iniciativas estão sendo colocadas em prática, estão tendo resultado, como que ele faz, será que a gente pode agendar um café, uma formação, ou seja lá o que for, mas com as redes sociais não tem como você ficar de fora de iniciativas que são dadas em qualquer lugar do mundo. Ah, existe o bloqueio da língua, o bloqueio do networking, não temos acesso a todos os professores que criam metodologias e novos formatos. Tudo bem? Tudo bem? O ponto aqui é, o compartilhamento de informação hoje está muito mais fácil, mais rápido, mais prático. É lógico que a profundidade requer um estudo, muitas vezes um formal, até uma pós-graduação, um mestrado, mas saber que existe já desperta aquela vontade de executar. E para você primeiro, para você partir para a ação, você primeiro precisa... Para você sair da Ernest tem que partir para a ação, né? Toda caminhada começa com o primeiro passo, então você tem que começar. E se você está buscando, se você está aqui assistindo esse vídeo, você já faz parte desse 1% que está buscando realmente melhorar. Eu digo 1% porque muitos professores atendem-se apenas a materiais rasos. E eu gosto de dizer que tem como aprofundar tudo, desde que você realmente queira. Vamos lá? O primeiro projeto que eu vou compartilhar com vocês é um projeto independente que dá poder para os estudantes. Esse projeto, ele foi feito pelos estudantes da escola Monument Mountain High School. Eles perceberam que perdiam 6 horas, olha só a economia de tempo, eles perdiam 6 horas de 180 dias de suas vidas em atividades que não eram necessariamente gostosas de serem feitas, né? Os alunos ficavam desmotivados. Então, eles procuraram a direção da escola e conseguiram aprovar um projeto no qual estudantes, jovens de diversas idades e séries decidem o que eles vão estudar. É a autonomia total do aluno, não é? Pode parecer impressionante, ah, disruptivo. Não, autonomia do aluno. Uma das competências aí que a gente consegue muito com metodologias ativas, né? Com fórmulas mais agressivas aí, talvez diferenciadas em sala de aula, que dê mais trabalho sim, mas que deixe o aluno realmente ser o protagonista do seu conhecimento. Então, os professores acompanham, quando solicitados, não como adultos portadores da verdade absoluta, mas sim como orientadores. Essa é a regra de ouro. Aprender, aprender. Desafiador, né? Mas se vocês procurarem lá na Monument Mountain Regional High School, vocês vão ver essa história mais completa. É uma história incrível e é uma maneira de empoderar os alunos. Eu falo assim, ah, professor, mas aí você falou de ser raso, né? Você acabou de ser muito raso. É, eu não vou explicar aqui a história inteira, porque são 20 eventos, mas eu tô dando as referências pra vocês de situações que podem ser feitas em sala de aula. Nesse caso aqui, foi feita em toda a escola. E o aluno fazia a construção, a trilha de aprendizagem dele. Mas como que o aluno fazia? Provavelmente tinha uma escolha, provavelmente tinha onde ele vai escolher as atividades propostas pelos professores, mas de forma passiva. Não ativa. Deixa que o aluno seja ativo. O professor, passivo. Aí você fala, pô, professor passivo, é, porque o professor sempre fala, ó, você vai por aqui, vai por ali. Não, depois que o aluno pergunta, deixa o aluno buscar, porque realmente surtiu o interesse dele. E aí a sua proposta é realmente fazer esse momento ser incrivelmente interessante, como ele achou que era quando ele viu lá no painel distribuído as atividades ou o propósito pedagógico que você fez. Eu sei que eu falando parece simples, e a agenda é muito mais complexa do que isso. Mas se a escola se organizar dessa forma, pra propor esse tipo de atividade, esse tipo de evento, começar pequeno, começando pequeno, pode ser uma solução pra mudança de postura aí dos seus alunos e dos seus professores, e uma melhora no engajamento dos alunos, e enfim, e desenvolvendo essa autonomia, paralelo ao currículo, ou a tudo que vocês precisam cumprir, porque nós aqui no Brasil temos essa dificuldade de adaptação a modelos internacionais, por conta da quantidade de legislação colocada ali, imposta sobre a educação formal. Eu penso que todas essas formalidades são necessárias, mas deveríamos ter um pouco mais de brecha. Eu gosto sempre de fazer a relação, eu fico da minha imersão na Finlândia, porque lá o professor tem total autonomia. Então aqui você, sem ter total autonomia, o que você pode propor pra escola que você tá trabalhando, professor? Essa é apenas uma referência, mas já é um start, já é um estalo pra você pra pensar em algo com formato de projetos, por exemplo, interdisciplinar, transdisciplinar, intercursos, porque pode ver, nesse projeto da escola foi feito com várias idades, não é só com o pessoal da mesma faixa etária, então é uma proposta realmente diferenciada. O que você consegue fazer com isso, professor? Bom, fica a dica do primeiro projeto independente aí que gera autonomia dos alunos. Vamos pensar aqui no segundo projeto, vamos já pro próximo, né? Essa aí, já deixei a pulguinha atrás da orelha de vocês. Vamos aqui pro segundo projeto, Caminho Escolar, que fomenta a autonomia das crianças e valoriza o espaço público. Valoriza o espaço público. Olha aí, já utilizando algo extra dentro da escola, né? Vamos pensar aqui, vamos ver como que eles fizeram lá em Barcelona, na Espanha. Criado em 2010, o projeto Caminho Escolar em Barcelona incentiva crianças, a partir de oito anos, a fazer o trajeto entre a casa e a escola sozinha e de maneira segura, lógico, mas pra que isso se efetive, a iniciativa tem feito grandes transformações que abarcam a escola, a comunidade do bairro, as famílias e o poder público. Esse trajeto possui atividades nele, então, dependendo da faixa etária ou do que você for propor, você pode fazer realmente o entendimento, a compreensão desse percurso escolar. E aí, professor, eu gosto dos professores criativos, que eles pegam um pequeno, uma pequena tip, não, um little tip, uma pequena dica dessa, e falam, pô, com o próprio trajeto indo pra escola, você pode propor uma atividade diferenciada, desde matemática, quanto geografia, ah, ensino superior de logística, mobilidade urbana, sustentabilidade, quantitativa, você pode tentar fazer algum tipo de pesquisa, quantas casas, quantos carros, quantos automóveis, quantos cachorros tem nas casas, você pode fazer um mundo de coisas, de forma significativa, mostrando pros alunos o porquê que eles estão fazendo aquilo, como é importante utilizar o que eles aprendem na escola na vida. Olha só, utilizando o próprio caminho de ida e volta pra escola. Olha que incrível isso. Que incrível isso. Muita gente já faz várias situações no caminho, né? Eu conheço amigos que falam, ah, as minhas postais eu faço quando eu tô num busão. Então, ok, mas o que eu quero dizer é, você como professor estimulando os seus alunos a utilizarem o caminho até a escola como proposta de ensino, quantos negócios possuem da sua empresa, de onde você trabalha até a faculdade? Ou, voltando pro ensino infantil, quantos estabelecimentos, quantas padarias, quantas lojas, ou são só casas, quantos metros tem as casas, ah, cada metro tem um, cada passo tem um metro, dá pra fazer muita coisa bacana. Criatividade do professor, sim. Proposta pedagógica, também. Por quê? Porque não tem que ter critério. Então, novamente, são projetos que podem ser criados, podem e devem ser criados, de forma que eles utilizem o próprio ambiente deles, que eles vivem, no caso, o caminho, olha o caminho pra ir pra escola como aprendizagem significativa no processo de ensino, aprendizagem deles. Então, cada professor pode se reunir e pensar em alguma proposta, abordando alguma temática dentro da sua disciplina. a falar, ah, professor, mas você tá falando tanto de inovação, competência, por que que não tem disciplina ainda? Porque eu tô dando só um meu exemplo. Se você quiser trabalhar também em alguma competência, fique à vontade, principalmente agora, com a BMCC e essas inúmeras competências que precisam ser trabalhadas. Daqui a pouco você faz uma atividade em pares, esses alunos que vão embora juntos, uma atividade colaborativa. Ah, hoje eu vou no caminho da sua escola, da sua casa, e amanhã você vai pelo caminho da minha. É lógico, nesse formato infantil, digamos assim, é preciso que haja um acordo com os pais, uma conversa com os pais. Mas olha que trabalho incrível, inclusive de senso de pertencimento à escola, de noção de grupo, formação de comunidades, dá pra fazer muita coisa. É preciso ter a iniciativa e a acabativa desses projetos. E, professor, tem que partir de você. É preciso partir de você. Vamos em frente? Vamos em frente aqui no terceiro projeto aqui, que eu pego de tudo quanto é lugar do mundo aqui, pra compartilhar com vocês. Em San Mignato, crianças são protagonistas do processo de ensino-aprendizagem. Vamos ver o que eles estão fazendo em San Mignato. Inspiradas pelas ideias do pedagogo Louris Malaguzzi, e na experiência da cidade vizinha de Reggio Emília, San Mignato desenvolveu um processo intenso de formação de professores que busca valorizar e estimular a autonomia das crianças pequenas, pensando o processo de ensino-aprendizagem a partir de projetos envolvidos por elas. O aspecto lúdico e organização espacial flexível e pensada para os pequenos são outros elementos presentes. Praticamente, pediu pras crianças fazerem jogos, fazerem projetos, as próprias crianças desenvolverem projetos. Então, essa seria talvez uma aula inicial de projetos. Você ensina como ela fazer, faz um toró de palpite e coloca as melhores ideias pra qual delas as crianças querem fazer. Então, novamente, é um projeto incrível. É um projeto que deixa as crianças fazerem o que elas querem fazer. E, pelo que eu vi, é livre. Então, pode ser desde um prato de comida até uma viagem, ou seja lá o que for o projeto. Mas essa construção, essa organização lógica, espacial e lúdica com etapas, com budgets, que são os prêmios, ou selos, ou títulos, enfim, como você vai premiar, é muito voltado pra gamificação. É uma coisa muito voltada pra gamificação, mas é uma aplicação pedagógica, né, professor? Então, dá pra fazer mais uma referência aqui de Samminiato. Fica a dica, se vocês quiserem buscar, é o Loris Malaguzzi, o professor que criou esse projeto. Então, busquem aí Loris Malaguzzi em Samminiato, que tem o projeto dele. É um pouco mais complexo do que isso. Mas a proposta lúdica de colocar as crianças para fazerem projetos da cabeça dela. Ah, mas como assim um projeto? Crie um projeto do zero, da cabeça de vocês. Nós, na faculdade de Santos Peggy, por exemplo, fazemos isso com o ensino superior, ele já tem uma grande dificuldade, mas é porque nós, adultos, temos limitações, bloqueios, bloqueios na nossa cabeça, pensando o que eu posso desenvolver. Não consegue entender que tudo é um projeto. Se eu vou daqui na padaria comprar um frio, é um projeto. Eu tenho que ter os devidos recursos, eu tenho que ter o escopo do projeto, eu tenho um tempo pra fazer isso. Enfim, energia, eu tenho as possíveis situações que podem acontecer, então eu tenho que me planejar. Então dá pra construir toda uma estrutura desde que eu tenha início, meio e fim. é um projeto. Então quando se fala de projeto, muitos... Ah, mas o projeto pedagógico tem que ter lá o objetivo, as competências que irão ser desenvolvidas. Ok? Então vamos fazer. Mas... Quando o professor faz com a mente do professor, é uma coisa. Agora pensa, imagina os seus alunos fazendo com a mente de aluno. É muito mais interessante. Por quê? Por quê? Primeiro que é diferente da sua, que a sua já está viciada nos milhões de projetos que você já fez. Segundo, professor, pensa comigo, o aluno vai usar a realidade dele, é a criatividade dele, porque ele é som do repertório da história dele. Então imagina quantos projetos vão sair. E eu digo mais, os projetos envolvidos pelas crianças, com certeza absoluta, são muito melhores do que os desenvolvidos pelos adultos. Pelo menos a ideia deles. Isso faz eles borbulharem, viajarem, e estimular não só a autonomia, protagonismo, mas a felicidade em sala de aula. Olha que incrível. Deixar o aluno criar o próprio projeto. Agora vamos em frente. É lógico, sempre, com o professor do século XXI, fazendo a curadoria de todo esse evento e essa aprendizagem. Mas não tomando a frente. Fica a dica aí. Porque é isso que sim coloca o aluno no centro, e não o professor no centro. Vamos para o próximo projeto aqui, da Escuela Cooperativa Terra del Sol, que aposta na centralidade do aluno, a partir da garantia da aprendizagem. Essa é da Argentina. Vamos ver o que os argentinos estão aprontando lá. Co-construção. Desenvolvimento de aprendizagens significativas para os estudantes que incentivem a livre interpretação do mundo junto com seus companheiros. Famílias, docentes e comunidade. Olha que envolvimento mais abrangente. Esses são os princípios que norteiam a educação infantil na escola situada na pequena cidade de Tio Cara, no estado de Jujuy, no norte da Argentina. Bom, esse não usou só o desenvolvimento de projetos meramente abertos para qualquer criação. Aqui eles querem compor ali, interpretar o mundo junto da família, docente e comunidade. Então, interpretar o mundo é interessante que você vê a definição das coisas, né? Você consegue fazer construções a partir do que você interpreta. Então, também é muito interessante porque você começa a ver opiniões, não só propostas criativas de loucuras que vêm na sua cabeça. você propõe opiniões sobre algo e isso alimenta um baita de um debate incrível sobre potenciais situações que estejam acontecendo na comunidade ou na família ou até no corpo docente. Ah, eu gosto muito da matemática. Ah, eu já não gosto. Ah, eu já não gosto. Ah, eu e o porquê? Ah, eu gosto muito da geografia. Eu não gosto. Porquê? Muitos desses porquês pode ser o professor, muitos desses porquês pode ser a metodologia. Ah, mas por que colocar isso em pauta? Pelo simples desenvolvimento de linhas argumentativas e de entendimento e, lógico, de aprendizagem para todo mundo que estiver envolvido nisso. A opinião é sempre interessante você saber, mas é mais interessante você ter um plano de ação, principalmente quando essa opinião vem do seu cliente, que é o seu aluno, né? Para ver o que eu vou fazer com essa informação. Ah, o aluno gosta ou não gosta? O problema é dele? Ou ele está tendo dificuldade? Qual posição a escola, ou o professor, ou você, no caso, vai tomar mediante isso? Aí ele fala, não, eu coloquei dentro só do escopo ali da escola. Vamos para fora. Ah, eu gosto mais do parque, da praça tal, e eu prefiro a praça tal. Por quê? E aí vamos. Vamos debater, vamos conversar e construir. Construir. Não só a linha argumentativa do debate em si, mas pensa uma... Tem uma ferramenta que chama Fishball. Pensa se você conseguir pegar uma pessoa pública e deixar as crianças ali, ou os adultos também, perguntando e por quê, por quê, por quê da cidade isso, cidade aquilo. É incrível. É incrível. É um boom de informações que talvez eles não estivessem preparados para receber se fosse de um professor. Porque a construção, como professor, tem um bloqueio, que é o nosso currículo, simples, nu e cru. Agora, quando você coloca uma pessoa pública para falar da comunidade, ou líder da comunidade, ou aquele senhorzinho do bairro que está ali há 80 anos, naquele mesmo local, para falar daquele bairro, o que que ou, o que que foi, o que não foi, o porquê, na opinião dele. Mas olha que interessante, olha que troca incrível. Então, é esse tipo de iniciativa, em formato de projeto, está lá na Argentina sendo construído ali com famílias, docentes e comunidade. Então, não se limite, professor. Não se limite. Ah, mas lá na Argentina é muito lindo. Tá, mas de tudo isso que eu falei, que eu coloquei aqui a minha interpretação disso, e mais a essa proposta da Escola Cooperativa Terra do Sol. O que que você consegue fazer com essa informação? O que que você consegue fazer mediante essa proposta? Fica a dica, professor. Vamos lá. Vamos sair da inércia. Mais um projeto, então. Vamos para a Índia. Vamos atravessar o oceano. Vamos lá para a Índia. Riverside. A gente aposta em empoderar os alunos. Vamos ver como é que eles fazem esse empoderamento dos alunos, né? Eu gosto muito dessa expressão, porque eu lembro na administração também tinha o empowerment. Eu sou administrador por formação. E quando eu falo de empowerment, você fala de empoderamento do seu capital humano, né? Do pessoal da operação, não só da liderança, mas do pessoal da operação, a deixá-los dar ideia. Então, quando eu falo de empoderamento, é passar o bastão. Sem tirar o olho do bastão, mas passar o bastão no sentido de dar autonomia para esse colaborador, empregado, operador, seja lá qual nome, que você dê para a sua equipe. Mas, quando eu falo de aluno, eu falo de empoderar o aluno e fazer com que ele traga propostas pedagógicas ou propostas de projetos, como já foi citado aqui antes, ou propostas de atividades, ou propostas de interpretações, é não só dar poder e voz ao aluno, mas colocar ele em ação. Ele traz a proposta? Beleza. Traga também a construção dessa proposta. Vamos participar do comitê aqui que constrói, que faz a comissão organizadora aqui do evento ou da situação que você propôs. E não só envolva, né, mas... Acho que envolva é uma boa palavra para dizer, para falar do empowerment, porque ele não pode se sentir sozinho. Ele tem que se sentir empoderado, mas com recursos, com suporte. Então, envolvê-lo nos projetos, dando poder de execução para ele, é sempre incrível. Então, falando ali, como que a Índia faz para empoderar os alunos lá na Riverside. Imagina uma escola em que todos os dias se iniciem com uma reunião entre toda a comunidade escolar, para discutir quais serão as atividades envolvidas ao longo do dia. Olha que legal, cara. É assim que funciona a Riverside, na cidade de Ahmedabad, oeste da Índia. Ali, os professores discutem junto com os alunos o que será ensinado e aprendido e quais serão as atividades fora da sala de aula. Olha que bacana. Então, tem atividades na sala de aula e fora da sala de aula. Ou seja, eles talvez estejam aqui praticando uma sala invertida, olha só, um passeio socrático ou situações extra classe, mas desenvolvendo as competências dos alunos. Por quê? Porque fica mais significativo, porque fica mais real, porque usa a verdade como educação, usa a realidade como educação. Quando eu falo de aprendizagem... A primeira vez que eu ouvi sobre aprendizagem significativa, eu ouvi em inglês. Então, na verdade, em inglês eu aprendi como Authentic Learning. Então, a aprendizagem autêntica... Então, eu falei, caramba! Essa aprendizagem verdadeira, na raiz, é quando você vai lá e faz, sempre através de prática. Você nunca esquece. Porque você que fez. Sabe? Tem o cansaço de ter que fazer, tem a energia que você gastou pra pensar. Então, quando você cria e aquela sua ideia é absorvida, aí que você não esquece mesmo. Quando você participa da ideia terceira, tudo bem. Tem, mas nada como você idealizar e executar a sua própria ideia. Então, olha que bacana. Eles fazem essa reunião pra executar as atividades ao longo do dia. Com certeza é organizado, né? Uma coisa escalada, até porque tem os limites das possibilidades de cada escola, de cada professor. Mas essa liberdade, essa autonomia, a gente tá identificando em todos os lugares que a gente tá vendo aqui, nos projetos que estão sendo compartilhados, né? Desde lá na Índia, quanto na Argentina, quanto lá na Itália, no outro colégio. É sempre uma proposta ligeiramente orquestrada pelo professor, mas sem colocar o professor no centro. Que é o que a gente tá querendo desconstruir aqui, né? É a autonomia e empoderamento do aluno, né? Student-centric. Centrado no aluno, centrado no estudante. Mas vamos voltar aqui, vamos continuar com os outros projetos aqui, tem bastante coisa bacana. Reggio Emilia, lembra do lado daquela outra que a gente falou ali da Itália também? Então, Reggio Emilia, escolas feitas por professores, alunos e familiares. Então, a cidade de Reggio Emilia, na Itália, organiza sua educação a partir do pressuposto de que as crianças nascem com cem linguagens. E que o papel do adulto é escutar sensivelmente, reconhecendo as múltiplas potencialidades dos pequenos de maneira individualizada. Poxa, olha que interpretação. Cem linguagens. Poderia listar, né? Quero saber quais são essas cem linguagens que as crianças nascem. Fica a dica aí pra pesquisa, vamos lá. As escolas da cidade italiana têm os chamados laboratórios do fazer. Olha que incrível. Onde são combinadas linguagens gráficas, pictóricas e de manipulação de modelos e maquetes. É que tem essa coisa também da Itália ser... Agora vamos porém, né? A Itália consome a arte, né? A Europa consome a arte, o velho mundo que a gente fala. Mas imagina você fazendo uma construção gráfica ou pictórica, manipulação de modelos e maquetes. É totalmente prático. Olha só, é uma coisa assim, vamos pra rua e vamos desenhar, né? Professor de arte inspira nessa, né? Porque imaginando, lá primeiro vem a arte e depois baseado na arte a gente vai ver a matemática e a ciência das coisas, né? Vamos misturar alimentos e vamos fazer todas as outras situações. Mas olha só, eles utilizam o mundo como laboratório. Com a criatividade das sem-linguagens das crianças. Bom, mais uma ideia incrível que nós também podemos adotar aqui. Lógico que, é porque a gente que admira muito, mas tem inúmeras cidadezinhas pequenas que são incríveis também. Eu hoje moro numa bem pequena, que daria pra fazer inúmeros trabalhos aqui. Mas você, dentro da sua cidade, o que você consegue fazer dentro do seu barco? Trazer criança pro ar livre, pedir pra ele fazer linguagem gráfica, combinada com manipulação de modelos? Fazer a maquete daquele barro, né? Ah, professor, fazer maquete, tô cansado de saber. Ah, mas a quantidade, a quantidade de atributos e competências que você consegue desenvolver fazendo uma maquete. Olha, porque tem um nível de complexidade muito alto a construção de uma maquete. E eu sei que tem muitos alunos que vão falar, ah, mas maquete, meu Deus, é difícil? Não é fácil. Não é fácil. Mas é outra coisa, além de ser inesquecível, é muito hands-on. E vai ter um aluno que vai querer só planejar, organizar, e vai ter um aluno que vai querer montar, pintar, misturar tinta, e fazer o prédio, a montanha e a maquete. Vai querer fazer essa coisa mais artística. Não, aqui é Brasil, aqui não é Itália. Mas não dá pra fazer, professor? Sem contar as questões neurocientíficas e inclusivas que estão em um projeto como esse. O professor que deu aula de neurociências pra mim, Felipe Meneghelli Bononi, procurem aí também, que é um baita professor incrível. A aula dele de bases neurobiológicas, ele também faz uma abordagem da inclusão, porque o curso é de neuropsicopedagogia. Gente, um dos principais atributos ou ferramentais ali pra você utilizar pra inclusão de múltiplas inteligências é trabalhar com maquete. Vocês pedagogas devem saber muito mais disso do que eu. Eu só estou aqui passando um projeto pra vocês. Mas olha que fantástico! E eu tenho certeza que você consegue fazer aí também. Então, vamos pra próxima. Essa é da cidade de Reggio Emília. Escolas feitas por professores, alunos e familiares. Olha que incrível. Itália, muita arte na Itália, não? Baber, né? Vamos pra próxima. Aqui falando de mais um projeto. O Rio de Água. É um ambiente educativo que prioriza a autonomia na aprendizagem. Vamos lá? Na Espanha também. Mais uma situação na Espanha. Na Espanha também tem muita coisa bacana, né? A escola espanhola não é uma instituição formal, mas sim um espaço educativo e ecológico. Ah, isso aqui já é um hotel fazenda. Baseado nos princípios de atitude e no desenho da permacultura. Agora fica a dica aí. Procurem o que é permacultura pra conseguir fazer algo parecido com isso. De qualquer maneira, os estudantes aprendem o cuidado com a terra, com as pessoas e como se relacionar de maneira igualitária. Atividades inclusivas, mexendo com terra, mexendo com o meio ambiente. Ah, nada mais significativo do que isso. Eu lembro muito da horta que nós tínhamos na minha infância. Não na minha casa. Na escola. Eu adorava a horta. Adorava a horta. Ah, tem que cuidar. Ah, tem o dia de colher, o dia de regar. Ah, choveu. Detonou a horta. Vamos lá arrumar de novo. Eu adorava. Tinha que chegar antes pra organizar. Dava trabalho. Mas ali você colhe literalmente os frutos. Olha que bacana. Literalmente, você entende o que é uma atividade de longo prazo. Você tem que fazer os registros. Eu lembro dos relatórios semanais de como tá a planta tal, a folha tal. Enfim, tirávamos fotos, comparávamos. Não tinha internet, né? Não era até o... Entregando a idade aqui. Mas o trabalho em si era muito bacana. Tanto que eu não esqueço. Muito significativo. Então, aqui eles colocam que o espaço físico é pensado de forma cuidadosa, de maneira a garantir às crianças e jovens espaço para reuniões, conferências ou cursos, além de dormitórios e cozinhas coletivas que estimulam a convivência entre eles. Ah, ainda a biblioteca e espaço para trabalhos com o corpo. Eu estou, nesse momento, em Joinville. Recentemente... Recentemente, já foi uns dois anos. Eu fui num evento bem próximo disso. Praticar essa permacultura. E depois vocês vão buscar aqui a permacultura. Fazer atividades dessa forma, que mexiam com horta, com natureza, com terra. Não tinha Wi-Fi. Tínhamos que conversar. Acredita nisso? Tínhamos que conversar. Tínhamos que debater. E tinha vários estímulos diferenciados para a aprendizagem significativa. Utilizamos muita metodologia prática. Muita design think. Por Titi, Catolina, criação, desenho. Nossa. Muita coisa. Física mesmo, real. Ainda não era... Não estávamos em tempo de pandemia. Mas o local era bem grande. Tinha poucas pessoas. Então, era espaçado. A gente ficava distante um do outro. Capaz de... Ainda dá para acontecer. E foi em Campo Alegre, aqui em Santa Catarina. Acho que Campo Alegre ainda é Santa Catarina. Num local bem alto, frio, assim. Mas era muito gostoso. Porque a gente sentia que ela... Foi um dia todo uma imersão. E desde atividades mais simples, como pisar na grama, Até se auto-sentir. Aquele dia de fechar, de mindfulness. Que você fecha o olho e sente cada parte do corpo. Teve inúmeras atividades, palestras. Autoconhecimento na veia. Mas a gente, como professor, a gente fica sempre vendo a metodologia, a atividade pedagógica que ela está fazendo. Então, eu ficava ali tentando entender o que será que ela quer com isso. É sempre isso. O professor fica tentando interpretar o que o professor... Qual que é a proposta que o professor quer Quando ele não deixa totalmente claro. Isso também é importante você conseguir. Talvez para crianças não, mas para adultos. A gente deixa sempre claro o que será desenvolvido aqui, nesse momento. Talvez para a criança, mesmo você deixando claro, Não vai fazer tanto sentido para ela saber... Ah, vai desenvolver a competência tal. Pode até ter lá a disposição dela, mas o que impacta é a atividade em si. É a aprendizagem prática em si. É a hora que ela vai se emocionar com aquilo e vai lembrar para o resto da vida. E aí, quem quiser estudar sobre memória, neurociência... É que eu vou lembrando dessas atividades à hora livre. E vou lembrando como isso impacta, neuropsipedagogicamente falando, No desenvolvimento de uma criança. Ou, no meu caso, de um adulto. Não sei se impacta no meu desenvolvimento, mas eu digo como isso impacta na memória. A pessoa não esquece. A pessoa não esquece. Porque realmente é muito significativo. Principalmente se isso não faz parte do dia a dia dela, No mundo que nós estamos hoje, normalmente, não. Então, você tirar as crianças da sala de aula, Levado para o lugar ao ar livre, Conseguir fazer uma atividade constante, consciente, Utilizando espaço físico. É lógico que aqui no caso do Rio d'Água, na Espanha, É um lugar preparado para isso. Mas não precisa necessariamente ser um local assim. Isso pode acontecer na sua própria escola. Como eu falei, acontecia comigo lá na horta da escola, do colégio municipal. Então, é muito a proposta que a sua escola está disposta a fazer para os seus alunos. Vamos aqui mais um pouco. Mais um projeto incrível aqui. Uma escola infantil onde as crianças decidem o que querem aprender. Na Bahia. Chegamos aqui no Brasil como a escola EMAOS de educação infantil em Camassari Organiza suas aulas e seus estudantes de maneira diferente. Olha. Seguindo o mesmo princípio de que as crianças chegam à escola Com questões e indagações prévias que devem ser escutadas e valorizadas, Os pequenos escolhem, no início do ano letivo, um tema que será trabalhado como guia para o professor Desenvolver pesquisas e aulas junto com as crianças. Bom, no ensino superior a gente usa muito o perfil do egresso, As competências que esse egresso vai ter, né? Esse aluno vai se formar, vai ter quais competências. Então, a gente, todos os projetos desenvolvidos são de acordo ali, Permiando as competências que a gente quer desenvolver no perfil do egresso. Entretanto, eu fico imaginando, no ensino infantil, Você perguntar para a criança o que ela quer desenvolver. Olha que incrível. Fazer uma votação, ah, esse projeto é para quem escolheu isso, Esse projeto é para quem escolheu isso. Você consegue até separar as crianças por projetos, pelo modelo mental. Ela fala, nossa, Fernando, agora você foi longe. Eu falei assim, é, porque me veio na lembrança. Lá na Finlândia, quando eles iam desenvolver grupos, Eles faziam o teste do MBTI, Que é Bill & Bright Type of Intelligence. Tem gratuito na internet, não é o melhor modelo para se fazer, Mas tem o pago, e o pago realmente é mais profundo. Esse é um teste muito utilizado em empresas, Para fazer atividades em grupos, entender o modelo mental de cada um. É incrível. Eu acho que é o tipo de exercício de autoconhecimento, Que por mais que ele coloque rótulos em você, Que eu não gosto desse termo, Eu sou assim, eu sou assado. Mas é importante para você conhecer minimamente, Pelo menos como ela mesma se identifica, Como a própria criança se identifica, Quais são as preferências dela. E a partir daí você consegue fazer grupos homogêneos ou heterogêneos. Então, para fazer as atividades até fluírem mais, De acordo com o que você estabeleceu como proposta de projeto. Então, eu acho fantástico utilizar o MBTI para desenvolvimento de projetos. E aqui, no caso, ajuda na questão de separar os grupos. Mas é lógico, pode separar o grupo por afinidades mesmo, Pelo próprio tema do projeto, né? Se der para desenvolver todos, que lindo. Se não der, mas fica a dica. Brasil, é só ligar lá, ó. Escola E-Maus de Educação Infantil em Camaçari, na Bahia. Esse aqui é o bloqueio. Então, mais fácil, dá para tranquilamente entrar em contato lá E querer entender melhor como funcionou esse projeto Lá na nossa querida e imensa Bahia. Vamos aqui para mais um projeto? Clubes juvenis garantem percurso de aprendizagem autônomo em Santos. Ô, nossa grande São Paulo aí, o que que está acontecendo ali? Vamos lá. Todo semestre, os estudantes da Escola Estadual Doutor Antônio Ablas Filho, localizado em Santos, São Paulo, se reúnem para criar seus clubes juvenis. Uma vez definidos, a ideia é que esses grupos, que contam com um líder e um vice-líder, conduzam as aprendizagens acerca do tema escolhido de maneira autônoma, junto aos demais alunos da instituição que devem aderir por inscrição. Em 2015, a unidade da rede contou com 12 clubes. Um clube de estudo. Temos muitas iniciativas de clubes de estudo. Clube do livro, clube de estudo de certa competência ou de certa atividade. Os clubes, comunidades de aprendizagem já se formam por si só. Eu gosto de dar um exemplo muito do meu filho. Eu tenho dois. Então, o meu... Um deles, no caso, é porque o meu é o da minha esposa. E um deles gosta muito de game. Mas game real, o jogo em si. O outro... Na verdade, não game. Jogo coletivo. Ele gosta de atividade física. Então, ele gosta de pular, de correr, de explorar. O outro gosta muito de game, mas o game lógico. O game do jogo. E ele também gosta muito mais de jogo coletivo. Por exemplo, futebol. Até basquete. Jogo coletivo. Então, é... Mas ele prefere o tecnológico ali. Ele é o do game. Então, ambos têm os seus perfis e se identificariam com projetos, acredito, diferenciados. Você fala, ah, vamos fazer jogos. Eu tenho um problema. Que tipo de jogo? Eles iam perguntar, querer saber que tipo de jogo ia ser proposto. Ah, não. Então, o tema é sustentabilidade. Vamos estudar sobre isso. Ah, não. O tema é realmente fazer realmente um jogo. O clube dos jogos. Vários jogos. Jogos mundiais. Eu sei que esses projetos, esse tipo de projeto é muito feito, inclusive nos cursos de pedagogia. Mas não tem problema nenhum em trazer ele para baixo e implementar nas escolas e colocar para crianças. Novamente, eu vou dar referência aqui, escola estadual doutor Antônio Ablas Filho de Santos, com essa formação de clubes juvenis. É interessante porque pega os jovens, pelo que eles colocam a proposta aqui, o clube juvenil é o antes ali, deve ser do ensino médio, a escola estadual. Então, durante três anos, desenvolvendo um clube, dá para fazer muita coisa bacana. Na Finlândia, novamente, é a minha referência porque eu estive lá, eu venci há muitos momentos lá. Então, entendemos várias realidades, iniciativas e abordagens que eles fazem. Sempre muito por projetos, mas eles tinham também essa questão dos clubes, que era quase o nosso antigo grêmio estudantil. Só que, o que que tinha os clubes, cada evento que cada clube fazia para trazer mais pessoas para os clubes, ou mesmo só compartilhar os resultados que os clubes promoviam, que os clubes desenvolviam, cada evento tinha um badge. O que que é o badge? É o selo, é a marca. Eles criavam um badge, selo mesmo, selo, selo de, selo, selo, não selo de carta, mas uma marca. Por exemplo, lá, para vocês terem uma ideia, eles utilizavam o badge da seguinte forma. Eles colocavam um macacão, todos tinham um macacão. Macacão, eu gosto de macacão de mecânico, de Fórmula 1, sabe aquele vermelho, azul, colorido, enfim. E cada evento tinha um badge, eles costuravam o selo, ah, o do evento tal, aqui. Ah, esse que a gente está cansado de ver, a Olimpíada de Matemática. Hum, participei. E aí, novamente, né, os veteranos, esses mais antigos, tinham uns dias de ir com o macacão, podiam ir todo dia, mas no dia de ir com o macacão, eles iam todos exibidos lá, porque quem tem o macacão com mais selo é o que participou de mais eventos, né, então é o cara que tem mais selos. Isso gera uma competição minimamente. É muito mais um senso de pertencimento de um clube, feito por eles, criado por eles mesmos, com um propósito criado por eles mesmos, do que qualquer outra coisa. Muito mais que a competição em si. Porque, lógico, tinha várias, dentro dos clubes e dos eventos, tem as competições e as atividades, mas ele não estava trazendo o troféu que ele ganhou, ele estava só trazendo aqui o selinho que ele participou. Então, fomentar a participação de clubes de aprendizagem, essa é muito antiga. Só que nós paramos de fazer. Por quê? Porque dá muito trabalho, porque muitas vezes eu preciso de uma hora além, e o professor é muito voltado para isso, trabalha em três, quatro escolas, não tem outro tempo, outro período, e realmente dá muito trabalho em você desenvolver os jovens para fazerem e desenvolverem sozinhos esses clubes. Ah, e na pandemia, pior ainda, mais difícil ainda, porque quem fazer todos esses clubes online, como que eu vou fazer esses fóruns online, nem dá, né, professor? Nem dá para quem não quer, né, professor? Ah, eu sei que é desafiador, tá? Não estou falando que é fácil. Mas estou aqui compartilhando com vocês propostas que acontecem, que já são feitas. Não estou dizendo, olha que inovador, disruptivo. Não, não. São coisas que já acontecem e desenvolvem essa autonomia desses futuros gestores de projetos. Feito por eles mesmos, com as ideias deles. Então, eu posso até me arriscar a dizer que não tem como dar errado, porque se der errado, a responsabilidade também foi deles. Então, até esse desenvolvimento da autoresponsabilidade, dá para fazer muita atividade bacana, professores. Vamos aqui para mais algum projeto aqui, da lista dos projetos que eu coloquei aqui para vocês. Vamos lá. Esse projeto aqui, o décimo, é o Colégio Aposta em Gestão Democrática para Aumentar o Envolvimento com a Aprendizagem. Olha. O próprio nome do colégio já demonstra a intenção da escola. Democrática Rômulo Galvão. Olha que bacana. Colégio Democrático Professor Rômulo Galvão. Localizado no município baiano de Elísio Medrado. A direção, a coordenação e todas as pessoas que participam da gestão escolar são escolhidas por meio de uma votação na qual participam professores, estudantes e funcionários. Ou seja, toda a parte técnica administrativa e mais docente e discente. Praticamente, a comissão própria do colégio. Então, a implementação de uma gestão democrática trouxe como benefício o maior engajamento de todos nas ações da escola. Olha que bacana, né? Essa atividade aqui. O que eu coloco como diferencial? A questão da democracia. Porque, imaginem o aluno podendo decidir o horário. E aí você diz, ah, mas aí tem a parte trabalhista do professor. O professor está envolvido no processo decisório. Pensa o funcionamento da escola todo feito democraticamente. Para você, professor, colocar uma aula invertida numa escola assim são dois minutinhos. Por quê? Por quê? Pense comigo. O aluno não quer ir para a escola todo dia mais. O pai quer que ele vá. Então, está até aqui escolhido a primeira votação nas quais professores, estudantes e funcionários. Tá. Os pais não estão colocados aqui. Mas nada impede você desenvolver os pais também. O fato é, quando você coloca a possibilidade de uma aula invertida, você não deixou de fazer educação, não deixou de ser professor, não transferiu a responsabilidade para ninguém. Você só melhorou a qualidade da interação. Por quê? Porque num colégio democrático aqui, fica a proposta de combinar esse tipo de educação, esse tipo de abordagem com todos, realmente é mais democrática. Então, o nível de conscientização aparentemente é maior. Porque eles estão mais abertos a darem ideias também. Ah, mas essa aula invertida vai ser como? Ah, mas pode vir aqui utilizar? Pode. Pode ser no horário de aula ou pode ser em outro horário. Isso tudo será decidido junto com vocês. Então, essa questão de escola democrática não é algo fácil de fazer, porque vão surgir propostas incoerentes muitas vezes e tem que ser mediado pela direção ou pelos funcionários da escola, porque alguém tem que abrir, alguém tem que fechar a sala, o laboratório, a escola. Mas, ao mesmo tempo, coloca aluno no centro, dá autonomia, senso de pertencimento, envolve ele com a aprendizagem e desenvolvimento do local que ele está trabalhando. É quase uma cooperativa. Olha que diferente o tipo de colégio que vai se formar. Não é eu vejo lá com a professora, ah, vê lá com a diretora. Não, não, não. Eu tomo decisão aqui também. Então, você faz parte de verdade da escola. Então, é uma proposta que pode ser feita também e é muito interessante, por sinal. Mais um projeto aqui na Escola Estadual Alves da Cruz, Alves Cruz, em São Paulo, que busca dar sentido ao ensino médio e torna estudantes protagonistas desse processo. Vamos ver o que eles fazem aqui. Estudantes desestimulados, desinteressados e sem ver o sentido na escola. Os desafios enfrentados pela Escola Estadual professor Antônio Alves da Cruz Antônio Alves Cruz eram comuns a outras instituições. A gente vê isso todo dia. A partir de um chamado da Secretaria Estadual da Escola da Educação em São Paulo, a escola decidiu repensar o funcionamento e implementar uma proposta de ensino de tempo integral baseada na metodologia de ensino de corresponsabilidade, corresponsabilidade pela educação. Caramba! Olha, a implementação da proposta de ensino em tempo integral, eu conversei com algumas professoras e eu vi já várias situações voltadas para isso, para esse tipo de iniciativa. Funciona com algumas escolas, funciona com outras, como assim outras não realmente tem o envolvimento da Secretaria Estadual da Educação. Por quê? Porque tem não só a questão de horário, mas tem a questão de cada estado funciona de um jeito. Tentaram fazer também em Joinville a escola inovadora e aí eu precisava de um debate entre as professoras aqui para me darem mais informações sobre isso, porque é uma questão voltada mais para a parte burocrática. É um projeto interessante, sim, colocar em tempo integral, mas é um processo também mais caro, tem outros poréns voltados para alimentação, transporte, até o próprio tempo, quem vai coordenar, garantir que ele esteja apenas ali. Então, são vários desafios aí para conseguir implementar um projeto desse nível, mas, novamente, para mim, não existe, não tem jeito. existe, não tem jeito. Então, é uma proposta interessante se você tiver acesso à Secretaria de Educação do Estado e a Secretaria também estiver disposta a participar disso. Lá em Santos, deu para ver que estava precisando. No caso, aqui em São Paulo, Santos é outra escola, estou confundindo. de qualquer maneira, é interessante, sim, mas, esse envolvimento é um envolvimento mais profundo, é um envolvimento em que a escola precisa estar com uma, com, realmente, com uma legislação envolvida, tem situações trabalhistas, assim, são projetos um pouco mais robustos, que envolvem custos, não só de iniciativa e tempo e energia das pessoas envolvidas, envolvem questões de legislação. Agora, vamos ver o que eles estão fazendo em currais novos no Rio Grande do Norte. Eu estou me sentindo aqui um jornalista falando das propostas pedagógicas das escolas Brasil afora. É que não é só Brasil, tem vários locais, mas eu estou me sentindo um jornalista. O que eles estão fazendo? Na verdade, estou aqui compartilhando projetos pedagógicos que colocam os estudantes como protagonistas desses projetos. Então, aqui, o colégio de Currais Novos teve uma proposta voltada para comunicação nas escolas e comunidades. Olha que bacana. Comunicação, cultura, protagonismo juvenil e educação. É em torno dessas áreas que se constrói a rede potiguar de televisão educativa e cultural. RPTV. Olha que iniciativa bacana. O projeto encabeçado pelo Centro de Documentação e Comunicação Popular em Currais Novos visa a formação de crianças e adolescentes para produção e veiculação de conteúdos audiovisuais em um canal de televisão a cabo, além de levar cultura para as escolas comunidades. Fizeram um canal. E aí você vai falar Ah, professor, que bonito, ok, uma rede de televisão, mas aqui na minha escola não dá para fazer isso. Então, professor, por que não fazer um canal de YouTube ou um podcast? eu vou dizer para vocês diariamente em média eu ouço um podcast em média porque tem dia que eu não ouço nenhum, tem dia que eu ouço dois, três, quatro. Então, se você não sabe o que é podcast procura aí na internet podcast P-O-D-C-A-S-T que é uma espécie de rádio 2021. Eu vou dizer para vocês que eu ouço podcast desde 2013. É maravilhoso e eu sou viciado, então eu sou suspeito para falar. Por isso que a ideia vem muito fácil na minha cabeça quando falo de comunicação, conteúdo jornalístico porque como é rádio não precisa necessariamente da imagem. Então, pensa você planejando um debate e fazendo um canal de podcast de discussões das mais diversas naturezas dentro da sua própria escola. É uma forma não só de comunicar mas de dar voz para esses alunos. Esse canal, essa rádio, pensa é uma rádio dos alunos, olha que incrível isso gente. Então, coloquem isso em questão, coloquem isso em pauta, tragam para a gestão da escola de vocês que é algo que eu consegui implementar dentro de uma disciplina só, mas deu muito certo graças a Deus na nossa faculdade e é algo que eu compartilho com vocês e é muito fácil. É muito fácil. Coloca como criar um podcast no YouTube a coisa mais fácil do mundo. É um áudio. Não precisa nem da câmera, não precisa nem desse visual aqui. É um áudio que você vai compartilhar. Então, aos poucos, é lógico, se você tiver um equipamento de áudio maravilhoso, que bom. Mas se você tiver só um celular, que a gente sempre fala, só um celular simples você consegue. Simples não para você ter uma memória ali para gravar pelo menos uma meia hora de debate, conversa, mas nada que também possa ser gravado conceitos e discussões, debates também sobre alguns temas bacanas. Você pode utilizar para fazer na sala invertida também esse podcast, você pode dar uma prévia do que vai ser na aula através do canal. Então, todo mundo da escola vai acabar assistindo aquele canal que está louco para ver o que o professor Fernando vai fazer. Pô, dá para fazer muita iniciativa legal. Podcast. Podcast é o futuro. É muito simples, muito simples e execuível e é ágil, é útil e requer pouco equipamento, pouca tecnologia. É só subir o áudio e compartilhar na internet através de um canal. E aí, dá uma olhada lá certinho que tem essas orientações ali, o passo a passo é no Google, né? Não é comigo. Mas eu estou aqui dando a ideia. A TV já é mais complicado transmitir, mas o podcast é muito simples, é muito simples. e eu sou totalmente a favor de fazer os estudantes serem protagonistas da comunicação nas escolas e comunidades. Sim. Tanto que hoje jornalista é uma profissão que já não requer o diploma, né? Que eu discordo, porque eu acredito muito na educação formal, muito, muito mesmo. Sou professor universitário com amor, com carinho e com muito respeito a essa instituição e por mais que eu vejo o futuro duvidando ou questionando a disparidade do que o universo acadêmico traz e do que realmente é praticado no mundo, que eu tenho iniciativas como essa de fazer essa série de vídeos para compartilhar com vocês não só o que eu penso, mas também ideias de escolas do Brasil e do mundo, de projetos educacionais que impactam na sociedade, nas comunidades, então é incrível, dá para fazer muita coisa e eu consigo fazer esse desenvolvimento com vocês através desse vídeo, mas também poderia ser através do podcast. Então está aí a minha referência sobre esse projeto que colocar um canal de TV realmente é surreal, parabéns aí pela escola que conseguiu, Rede Potiguar de Televisão, Educação e Cultura do Rio Grande do Norte, mas com o podcast dá para fazer algo bem legal também assim, com muito menos tecnologia, muito menos barreira de entrada, que é o que dificulta os projetos. Vamos aqui mais um colégio CMEI Paulo Rosas, aprendizagem em diálogo com as etapas do desenvolvimento infantil. Então os princípios básicos que norteiam o projeto político-pedagógico do Centro Municipal de Educação Infantil Paulo Rosas são aprendizagem em diálogo e respeito às etapas do desenvolvimento infantil. A principal tônica é que todos os atores envolvidos são considerados construtores de saberes. Olha que legal. Nesse sentido é considerada e valorizada a forma como as crianças se relacionam umas com as outras e com os educadores e estes com suas famílias. olha esse diálogo entre sobre as etapas da aprendizagem eu sempre achei interessante. Quando tem a participação olha só não tem como gravar um vídeo sem o barulho da rua então quando tem a participação da família ou a participação da escola discutindo isso constantemente fica mais rico. Essa questão voltada para a aprendizagem nas etapas do desenvolvimento infantil eu penso que tem um nível de complexidade que precisava participar mais pessoas. Eu acho que tem que entrar a família tem que entrar os professores e também as crianças porque se ficar só nas crianças pode ser que seja uma iniciativa pobre ou elas não tenham condições de articular com o que vai ser proposto. De qualquer maneira a principal tônica que ela colocou é que todos os atores envolvidos são considerados na construção dos saberes então provavelmente tem mais pessoas além dos educadores mas quando se estende a família aí eu acho fantástico a bendita da escola da família que é lindo é lindo de ver a mãe dizendo o que precisa e o educador conseguindo acolher porque muitas vezes a mãe acaba sem ter uma noção real do que é da educação e acha que dá mas eu penso sempre em escutar em dar esse canal para os pais e para a família assim eles vão entendendo as etapas que vão sendo passadas que é o que eles colocam aqui como proposta e aí eles têm muito mais empatia conosco né professor aí é fantástico aí realmente o resultado acaba sendo incrível então parabéns ali a escola Paulo Rosas semei Paulo Rosas mais um projeto aqui na escola que se propõe debater os espaços educacionais e configura gremio escolar na escola técnica estadual ETEC Tiquatira os jovens possuem diálogo direto com a gestão líderes de sala se reúnem semanalmente com o coordenador da escola a pauta é construída coletivamente e os estudantes trazem os assuntos mais diversos que vão desde problemas de estrutura até discussões sobre os projetos que eles querem desenvolver ligados a temas como gênero e racismo por exemplo fantástico fantástico iniciativa fantástica o Grêmio Estudantil quando é pro bem sempre funciona né Grêmio Estudantil no Grêmio você aprende sobre política sobre sociedade sobre democracia você aprende muito participando de forma atuante você acaba desenvolvendo essas lideranças ensinando gestão para os alunos ensinando cidadania na minha opinião porque é falar sobre direitos e deveres e não só sobre direitos ou só sobre deveres né porque quando você analisa os dois lados você acaba encontrando o equilíbrio o balanceamento entre essas temáticas eu acho fantástico criação de Grêmio pra mim toda escola tinha que ter seu Grêmio na faculdade a gente tenta fazer um Grêmio através da CPA que é diferente eu sei mas funciona também não com a mesma com a ênfase do Grêmio porque é adulto é um outro tipo de abordagem mas quando você é jovem tá cheio de energia cheio de vontade querendo participar meu é muito bom o Grêmio Estudantil é muito bom mais um projeto aqui da escola municipal Gabriel Prestes ele entende aqui a necessidade como extensão da escola entende a cidade como extensão da escola ai meu perdoe gente na escola municipal de ensino infantil Gabriel Prestes em São Paulo a principal ferramenta educativa é o diálogo por meio da roda de conversa entre as crianças familiares e professores esses espaços são utilizados a partir da perspectiva de estimular a escuta a observação da fala do outro e também são os locais em que ocorrem avaliações sobre política escolar falar falar de política não é fácil ensinar sobre política escolar o porquê do porquê eu acho sempre importante gera essa questão da cidadania também nesses alunos e utilizando a cidade como referência como exemplo ou eventos que acontecem na cidade também é bacana e pra mim o mais bacana é conseguir estimular as crianças observarem escutarem as opiniões um dos outros de determinados espaços acho que isso é muito lindo esse trabalho mas também é um trabalho de longo prazo é um trabalho que tem que ser feito a muitas mãos e por isso o envolvimento também dos professores e dos familiares nessa roda de conversa mas só de você conseguir fazer esses eventos você já consegue tirar a não vou dizer tirar a responsabilidade mas compartilhar a responsabilidade de consciência cidadã nas crianças e desenvolve muito esse olhar pro todo e não esse olhar pra é a sua função não é a minha enfim é importantíssimo esse tipo de projeto dentro de qualquer escola aqui já num outro projeto em Coutira em São Paulo o Colégio Viver conduz processo autônomo na tônica da aprendizagem o Colégio Viver em Coutira tem como sua principal proposta de ensino a mediação da relação entre criança e aprendizagem no qual o foco é valorizar as diversas dimensões do indivíduo prevendo o seu desenvolvimento integral isso significa encorajar os alunos a lidar com a busca pelo conhecimento a partir de uma perspectiva pessoal dos interesses e afinidades de cada um olha que fantástico agora aqui tem como sua principal proposta de ensino a mediação da relação entre criança e aprendizagem no qual o foco é valorizar as diversas dimensões do indivíduo prevendo o seu desenvolvimento integral eu vou ser bem sincero com vocês como o projeto não está aqui exposto para mim é que isso significa encorajar os alunos a lidar com a busca pelo conhecimento a partir da perspectiva pessoal dos interesses e afinidades de cada um essa descrição não traz o projeto em si mas com certeza só pelo nome colégio viver deve ter um processo bem estabelecido sobre como acontece essa construção de encorajamento dos alunos tem uma imagem que mostra os alunos fazendo práticas aqui com o cartolina então deve ter muito a ver com projetos mensuráveis projetos execuíveis como a gente já tinha falado em outros projetos antigos mas acho encantador incrível dar essa autonomia para o aluno sim mas não tem muito o que eu adentrar aqui com esses dados que foram compartilhados vamos em frente que tem novos projetos e outros talvez mais impactantes do que esse o projeto da escola municipal campo salis transforma currículo e valoriza a autonomia do estudante a estrutura padrão de aulas divididas em 45 minutos administrada apenas por um docente é desafiada pela escola municipal de ensino fundamental campo salis no lugar das aulas positivas os estudantes passaram a receber roteiros de estudo nas quais desenvolvem percursos de aprendizagem individuais e em grupos sobre os quais os mais diferentes campos do conhecimento as famosas trilhas de aprendizagem incrível isso sim é um baita de um projeto que transforma o currículo coloca o aluno no centro literal ipsis literis e deixa ele conduzir o que ele quer ver requer um baita de um planejamento porque essa escola precisa fazer uma cadeia de recursos nessa trilha nessa construção e a construção maior pra mim é a hora que você faz o compartilhamento com os grupos é a hora que você consegue fazer a mescla desse conhecimento e medir todo o resultado que deu de qualquer forma aqui você consegue atuar com o ensino híbrido na veia fazendo todos os modelos que o ensino híbrido na teoria ali prega ou a rotação por estações ou enriquecimento de encontros presenciais a sala invertida tudo o que você imagina se o híbrido dá pra fazer híbrido dá pra fazer quando a escola tá proposta a fazer uma transformação curricular e valorizar realmente a autonomia do estudante através de trias de aprendizagem não tô dizendo pra tirar nunca disse pra tirar o que já está acontecendo mas sim pra incluir novos formatos essa talvez seja uma dúvida de vários professores que ficam pensando ah mas então acabou a aula expositiva porque aqui diz ah no lugar da aula expositiva os estudantes optam pela trilha você pode fazer a prévia da aula expositiva ou a aula expositiva em vídeos e trazer a prática pra sala de aula fica a dica só mudou a aula expositiva não tirou seu emprego professor e esse é o bloqueio que gera na cabeça de muitos professores mas requer muito planejamento conscientização estratégia também pra conseguir com que todos os alunos acessem tem as peculiaridades de que ah tem aluno que não consegue tem aluno que consegue então como a gente vai formar esses alunos como a gente vai fazer esses espaços pra esses grupos formativos porque essa trilha muitas vezes pode ser feita em casa dependendo da escola ok mas na grande maioria dos lugares no caso aqui escola municipal tem que ser feita na escola ah mas não na sala de aula na sala de aula talvez mas no laboratório fazendo alguma atividade não necessariamente ouvindo um professor explicando alguma coisa entende então tem que ser muito pensado mas iniciativa incrível o projeto aqui do colégio do campus fares Cieja Campo Limpo que formulou o currículo para fortalecer a autonomia dos estudantes vamos ver quando falar de currículo já vem coisa boa né quando a diretora Eda Luiz chegou ao centro integrado de educação de jovens e adultos Campo Limpo situada na zona sul da cidade de São Paulo tomou uma decisão ouvir os estudantes e entender a relação deles com o território a diretora iniciou um processo de reconhecimento dos espaços de mobilização já existentes no bairro onde a escola está inserida e com isso aproximou-se dos moradores para que assim as atividades escolares estivessem em diálogo constante com as iniciativas já em curso na comunidade eu acho fantástico porque ali como ela disse iniciou um processo de reconhecimento dos espaços já existentes no bairro ele utilizou o bairro como forma de aprendizá-lo então é um pouco parecido com o que é feito lá na Itália e na Espanha nos outros projetos que já foram falados aqui mas a iniciativa de uma diretora como essa pode gerar muitos frutos para essa comunidade por quê? porque vai muito além do que um simples processo de implementação de projetos ela coloca que espaços de mobilização já existentes no bairro onde a escola está inserida então as benditas as reuniões do bairro como consertar o buraco como o que aprendizado que fica por trás disso como que eu faço para desenvolver isso novamente é trazer a cidadania para dentro do colégio não é fácil por isso que é imobilizado por uma diretora um desafio incrível mas o resultado é mais incrível ainda por quê? porque aqui no caso é um CIEJA então a educação de jovens e adultos traz essa consciência da comunidade essa consciência da cidadania então não é com as crianças então realmente os adultos cada um com a sua particularidade conseguem se mobilizar com um pouco mais de 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 ação consegue se mobilizar verdadeiramente para fazer ajustes e e fazer ajustes e participar das iniciativas que vão ter resultados reais ali no bairro na comunidade que pertence então por conta disso que eu sou totalmente a favor e gosto de iniciativas como essa não só pela questão de gerar autonomia ou empoderamento do estudante mas entender que o estudante é um ser social e pertence a uma comunidade principalmente quando é jovens e adultos já não é uma criança que não tem responsabilidade nenhuma é uma questão muito mais voltada para a educação para o mundo é um projeto incrível aqui em Campo Limpo São Paulo quem quiser saber um pouco mais ali é um projeto do Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos CIEJA de Campo Limpo a diretora é Eda Luiz o penúltimo projeto que eu tenho que compartilhar aqui com vocês ele é o projeto chamado PIPA que é o projeto inovador profissional de aprendizagem que a gente utiliza na faculdade de Senso Peg o MEC ele exige que as faculdades tenham projetos inovadores isso não é uma coisa nossa onde resolvemos inovar fizemos isso é também mas é muito estimulado pelas metas que todas as instituições de ensino também precisam ter baseado nisso e já na ideia depois que eu voltei da Finlândia de colocar projetos na sala de aula como que a gente vai fazer como que eu vou desenvolver as competências do egresso enfim como que onde que a gente vai colocar a prática já que estamos falando de ensino online então nós criamos o projeto inovador profissional de aprendizagem que ele traz para o contexto acadêmico a oportunidade da mão a massa então eu tiro o aluno apenas do conforto ali do lugar gostoso quentinho que é o AVA ambiente virtual de aprendizagem que o aluno está ali tranquilo faz ali os exercícios invertido ou divertido do jeito que ele quiser as coisas nessa iniciativa dele mesmo no tempo dele de jeito flexível e todos os benefícios que a educação à distância permite mas quando eu peço para você fazer um projeto eu consigo avaliar gestão disciplina colaboração autogestão essa gestão de prazos logística mobilidade fortalecimento de equipes liderança a gama de competência que ele se desenvolve só pelo fato de ter que desenvolver um projeto simples e depois ainda redigir esse projeto de acordo com as regras acadêmicas da BNT e tudo mais que a gente está cansado de saber e ainda a gente pede que o projeto seja implementado então tem que ser colocado em prática tem que ter alguma evidência que o projeto foi realmente colocado em prática e o projeto quando a gente fala projeto assusta nossa meu Deus vai ter que fazer um projeto não necessariamente um projeto de engenheiro o que eu digo que eu uso o PMI as regras do PMI do PMBOK não precisa eu estou falando de gestão ágil estou falando em 2021 eu estou falando de um projeto simples lá atrás eu falei de projetos inúmeros projetos eu comentei aqui com vocês ao longo desses dias aqui fazendo essas várias iniciativas pesquisando e agora compartilhando com vocês mas quando eu falo de um projeto eu falo desde ali fazer uma entrevista com um líder entender quais competências ele precisa para aquele tipo de determinado perfil de funcionário na empresa dele até eu entrevistar um empreendedor entender o que precisa para empreender nesse tipo de nessa área ou eu posso entrevistar um professor e perguntar quais competências ele procura desenvolver nos alunos mediante tal disciplina enfim eu estou aqui se eu for eu vou muito longe estou aqui falando de um projeto inovador que a gente faz uma proposta ele tem já um roteiro e o aluno tem que seguir esse roteiro lógico então onde é que o aluno tem autonomia na hora de desenvolver que a área que ele vai desenvolver quem que ele vai fazer nesse caso um deles é a entrevista mas tem muitos outros muitas outras iniciativas além da entrevista então tem muita situação que leva o aluno para a rua tira ele de dentro da sala de aula como eu disse desse lugar gostoso e quentinho o último e não menos importante que eu queria compartilhar com vocês é um pouquinho falei bastante aqui da da finlândia e toda essa vivência né dentro da dessa vivência da finlândia se eu fosse resumir em seis situações que fixaram muito para mim que talvez tinham em todas as abordagens é prática nós desenvolvemos projetos todos os dias desde projetos simples até projetos mais complexos e vimos eles desenvolvendo também esse desenvolvimento de projetos no caso entender que o início meio e fim e a data e também o compartilhamento dele a questão do feedback por quê? porque às vezes eu posso achar que é a melhor ideia do mundo e o aluno não entendeu nada eu estou falando em questão de projeto mas quando for uma aula também quando for uma uma simples ação também o feedback é uma ferramenta importantíssima que não só você tem que aprender a conviver com ele tanto na hora de você dar quanto na hora de você receber o debate leva ao desenvolvimento então o debate orquestrado também é uma ferramenta pedagógica fantástica por quê? porque as pessoas são diferentes nós temos diferentes opiniões e mais lindo ainda quando nós conseguimos concordar mas antes de concordar é interessante eu entender a sua ideia você entender a minha ter o tempo de pausa de parada então o debate é sempre rico só se tira coisa positiva de um bom debate só a coisa boa de um bom debate por quê? porque você aprende a fazer linhas argumentativas até a se defender quando você vê um debate muito polarizado de opiniões absolutamente diferentes você aprende a fazer uma boa defesa argumentação da ideia que você está defendendo fazer um debate não violento sem ofensas sem xingar sem emitir opiniões opiniões não é importante ter a opinião mas talvez sempre baseada em fatos e não em achismo né e aí você conclui com a sua opinião então o debate é sempre rico sempre rico na aprendizagem nas empresas qualquer situação o debate é rico lógico que quanto mais preparada para isso as pessoas que estiverem debatendo melhor mas como é que eu vou fazer isso meus alunos que não são preparados prepare-os peça para que eles pesquisem faça aula invertida coloca município de argumentos isso era feito com a gente na Finlândia realmente depois da aula a gente achava que eu ia poder visitar lugar tal lugar tal beleza mas tinha que voltar e fazer o projeto antes da aula porque tinha que chegar com o projeto pronto então a gente muitas vezes acabava a aula e a gente ficava lá na faculdade pesquisando e já programando para o dia seguinte então realmente era uma situação que a gente teve muito e se você conseguir colocar isso nas suas aulas professor com certeza você vai colher frutos ricos que você não colheria se você ficasse apenas explanando e fazendo a aula expositiva tradicional mas duas outras coisas da Finlândia que eu vou compartilhar falei aqui da prática falei de projetos falei de feedback falei do debate dados dados e eu vou dizer para vocês ah mas como que eu vou lidar com dados não só na lista de dados você já lida com dados todos os dias lista de chamada e a lista da prova da nota então começa a trabalhar esses dados para você quem inicia a aula no horário com você quem termina a aula no horário ah mas é militarismo não dados só para você entender aonde você precisa trabalhar quais pontos de provocação você precisa colocar na sua aula que horários vai fazer o debate na aula tudo vai embora pô mas que professor sacana não 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 eu estou utilizando os recursos ao meu favor eu estou deixando minha aula interessante para o aluno porque ele vai ficar até o final da aula para quê? para ficar te ouvindo? ah não vou ficar até o final porque eu tenho um debate no final então esse tipo de situação não só tem que ser interpretada por você mas você é o curador desse momento então você que é o que vai dar as regras mas você não vai estar lá na frente quem vai estar lá na frente é o aluno quem vai estar cumprindo essas regras e efetuando as atividades fazendo o tempo todo é o aluno o último mas não menos importante aliás acho que é o mais importante de todos que eu deixei é o afeto o afeto professor na finlândia lá na faculdade de senspeg vou colocar aqui como é que a gente trata aqui está dentro dos valores da faculdade de senspeg são sai-xi os valores estão dentro de um acróstico chamado sai-xi que é sustentabilidade altruísmo equidade inovação sai-xi não senso de pertencimento honestidade inovação e afeto pode olhar aí que dá sai-xi por isso que eu não esqueço eu participei da construção tenho muito orgulho disso e o afeto está em nossos valores então todas as atitudes que eu tenho em sala de aula eu tenho que ser com afeto porque são essas ações que vão afetar o meu aluno e essa é a impressão que ele vai ter da educação porque é a educação que ele está tendo comigo através de mim permeado pela instituição ou por mim não importa é isso que ele está recebendo então eu tenho que entender esse afeto como não só como um sentimento afetuoso mas como eu estou afetando a vida desse amor eu sei que é muito filosófico mas lá na Finlândia por exemplo eles falavam passion-based learning que a gente usa muita sopa de letrinhas muitos projetos aqui project-based learning aprendizagem por projetos então lá eles falavam passion-based learning que é aprendizagem aprendizagem por paixão quando tem paixão em qualquer projeto desse vai funcionar bom eu vou finalizando aqui com vocês muito obrigado por terem ficado até agora e até a próxima sigam o canal e todas aquelas coisas que vocês estão cansados de saber que vocês estão cansados de saber